Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, os irmãos que estão em casa acompanhando pela internet, pelas redes sociais, também podem ler a doce palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10, nós vamos ler até o versículo de número 18, 19, até o 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Onde eu li, dominadores deste mundo tenebroso, na versão portuguesa, está príncipe das trevas deste século. Não é isso? Versículo 13, portanto, tomei toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Ore comigo um pouquinho. Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, Teus servos, filhos e filhas. Vou compartilhar com a Tua igreja uma palavra sobre batalha espiritual. as leis do reino. Senhor, vamos mexer em questões bastante melindrosas, bastante sérias, pelo que nós precisamos muito da Tua proteção. Eu preciso, enquanto ministro do Teu Santo Evangelho, e ministrante dele, a Tua igreja precisa, enquanto ouvinte, receptora e praticante, nos guarda, neutraliza toda tentativa do adversário de bagunçar, distorcer, confundir, e que por meio do conhecimento da palavra seja gerada libertação, cura, mudança de postura e de mentalidade. em nome de Jesus, acampa anjos em torno do Teu povo. Nós Te pedimos, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, semana passada eu falei aqui sobre como conquistar uma cidade para Deus. e nós falamos um pouco sobre discernir o ambiente espiritual no qual estamos inseridos. E aí eu disse para os irmãos que iríamos estudar um pouco sobre batalha espiritual para compreendermos este cenário que nos envolve. digo nos envolve porque você não tem a opção de não estar, ou você é servo do diabo, ou você é inimigo dele. Aí você decide. Tá? Então, nós vamos estudar um pouco sobre esse assunto, e é óbvio que eu digo sempre na escola dominical, não tenho a ambição de esgotar o assunto, mesmo porque eu sei que não é possível. Por outro lado, também não pretendo concluir o raciocínio hoje, porque comecei a estudar hoje por volta das nove e meia da manhã e quando levantei eram por volta das cinco da tarde e eu só havia conseguido estudar o primeiro tópico do assunto que nós vamos compartilhar. E aí levantei com a seguinte fala o mundo espiritual é muito amplo é muito grande e estudar sobre esse assunto requer muito equilíbrio não dá para falar de batalha espiritual como alguns mencionam da eterna guerra do bem contra o mal onde ninguém vence por outro lado não se pode falar de batalha espiritual desse ponto de vista superficial que nós tanto ouvimos falar porque esta guerra não se vence com chavões está amarrado pisa na cabeça dele não se vence esta guerra assim e não dá para ir para o outro extremo onde as pessoas atribuem tudo ao diabo quando muitas vezes diversas situações são causadas por nossa interícia descuido falta de vigilância agora é óbvio que o adversário sabe explorar muito bem essas lacunas que a gente deixa para ele trabalhar uma outra questão muito interessante de se observar no início desta reflexão é que durante muito tempo no ambiente ortodoxo batista, preteriano e metodista e no ambiente pentecostal assembleia de Deus se evitou falar sobre esse assunto da batalha espiritual e quando alguém falava até se via com certa rejeição com certa resistência aí vieram pelo menos no contexto Brasil aquela ideia neopentecostal que trouxe a abordagem da batalha espiritual e lamentavelmente terminou trazendo repito, com alguns excessos depois é que graças a Deus o Senhor levantou no nosso meio estudiosos da Bíblia equilibrados, sérios pé no chão para estudarem sobre esse assunto para falarem sobre esse assunto e sem desprezar o que os mais exagerados trouxeram nós podemos ter uma compreensão desse assunto de maneira equilibrada bíblica, concisa e é o que nós precisamos mesmo porque ignorar a verdade desta guerra que na linguagem de Paulo é contínua e invisível ignorar portanto esta verdade é fortalecer o nosso inimigo quando você rejeita conhecer o seu adversário e as suas estratégias você o fortalece você o fortalece por que? porque o Senhor diz em Oséias capítulo 4 versículo 8 assim o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento porque então a falta de conhecimento é capaz de destruir sim porque e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará é o conhecimento da verdade que nos leva a desfrutar da proposta de Deus de uma vida abundante de uma vida vitoriosa de uma vida plena pelo poder do evangelho você está me entendendo diga amém vou pregar bem nesse ritmo pedindo a Deus eu pedi isso hoje a tarde algumas vezes que a sua mente que a minha mente seja levada cativa ao conhecimento de Cristo que toda tentativa do adversário de obscurecer o nosso entendimento seja repreendida porque só pela compreensão destas verdades nós vamos viver uma vida de vitória amém então vamos folhear um pouco a palavra de Deus eu gostaria de pontuar eu disse aqui semana passada na terça-feira que o reino das trevas é muito organizado não é muito organizado e vou lhe mostrar isso de maneira bem superficial é óbvio no evangelho segundo Mateus capítulo 12 versículo 25 e 26 Jesus ao falar desta organização do reino das trevas Jesus chega a dizer que os demônios são unidos os demônios são unidos organizados olha o que Jesus diz Jesus porém conhecendo os seus pensamentos disse-lhes todo reino dividido contra si mesmo é devastado é destruído e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsiste aí no versículo 26 ele diz se satanás expulsa satanás está dividido contra si mesmo como subsistirá apoio do seu reino o que Jesus está dizendo aqui é que na organização do mundo das trevas os espíritos malignos não competem entre si não há divisão não há batalha só nesse detalhe eles já começam a prevalecer sobre a nossa conduta cristã porque como nós somos enfraquecidos pela divisão como nós somos enfraquecidos pela desunião pela falta da unidade e pela falta da harmonia então aquele velho provérbio popular da união faz a força se aplica Jesus Salomão disse assim melhor serem dois do que um porque se um cair o outro levantará se um sentir frio eclesiastes 7 o outro aquecerá o trabalho de dois tem melhor salário do que o trabalho de um e um cordão de três dobras não se quebra facilmente quem pode dizer amém diz aí pro seu vizinho a comunhão nos faz fortes a comunhão nos faz fortes agora deixa eu pontuar com os irmãos quatro coisinhas interessantes e necessárias e eu vou lhe incentivar em nome de Jesus traz caneta pra igreja traz papel rabisca o canto da bíblia ouvir aqui não é o suficiente se você não ruminar posteriormente se você não revê posteriormente tá então existem quatro coisas que eu quero observar dentro desse contexto da batalha espiritual se nós queremos vencer o nosso inimigo primeiro é necessário conhecer o inimigo e aí eu falei na terça-feira passada que muitas vezes nós invadimos um território vamos evangelizar vamos vamos estabelecer uma igreja vamos vamos abrir uma igreja no bairro tal vamos vamos abrir um ponto de pregação na minha casa tá vamos e você ainda não buscou discernir quem é a autoridade espiritual que exerce domínio e escravidão naquele lugar daí a pouco você está enfrentando ataques do adversário e não sabe porque e não buscou discernir o ambiente então é necessário conhecer o seu inimigo segundo é necessário conhecer o território do inimigo não se envia um exército para a guerra sem primeiro inspecionar o solo se tem alagados se tem pântano se é montanhoso se é pedregoso se é arenoso se a vegetação é fechada se não é preciso conhecer o território do seu inimigo você vai abrir uma loja antes de abrir uma loja você pede uma pesquisa de mercado uma empresa vai abrir uma filial ela faz uma pesquisa de mercado uma empresa de petróleo quer estabelecer novos poços ela vai perfurar para saber se tem petróleo no subsolo uma empresa de mineração investiga para encontrar mineração ou não e nós queremos simplesmente ir à guerra sem buscar de Deus compreender o ambiente onde estamos pisando alguém me entendeu terceiro se queremos vencer a batalha é preciso conhecer as estratégias da batalha quais são os meios pelos quais o adversário age naquela região quais são as formas de ataque do inimigo quais são os contra ataques que você está sofrendo e não percebeu é preciso conhecer as estratégias da batalha é preciso saber que o método que funciona aqui não vai necessariamente funcionar ali porque existem estratégias espirituais no mundo espiritual e em quarto lugar é preciso conhecer o propósito da batalha estou batalhando porque qual é a minha meta onde eu pretendo chegar porque estou aqui é preciso conhecer a motivação só assim conhecendo o inimigo conhecendo o território conhecendo as estratégias e conhecendo o propósito nós podemos iniciar uma empreitada de batalha direta contra o nosso adversário vou lhe dizer mais coisas importantes Tiago no capítulo de número 4 salvo engano versículo 8 ou versículo 6 diz assim sujeitai-vos pois a Deus 4 7 resistiu o diabo e ele fugirá de vós Tiago está dizendo irmãos que a nossa vitória também depende da nossa postura em relação a Deus e da nossa postura em relação ao maligno vou repetir Tiago Tiago está dizendo que a nossa vitória depende também da nossa postura em relação a Deus e em relação ao nosso adversário em relação a Deus sujeitai-vos pois a Deus olha nos meus olhos se você está fora da vontade de Deus não entre na batalha você não está sujeito sujeitai-vos obedeça se submeta onde debaixo do comando aí fica o camarada com a vida de todo e qualquer jeito desafiando demônios com microfone na mão nas casas orando morei numa cidade vou poupar o nome por uma questão de zelo por e eu morava próximo a uma igreja e eu via sempre o pastor daquela igreja chamando os demônios para possuir alguém para eles expulsarem e eu comentei em casa umas duas vezes um dia esse troço vai dar errado vai porque o infeliz sem ser chamado quer entrar chamando e um dia alguém foi lá e possuiu duas pessoas e queridão eu saí de dentro de casa ouvindo a barulheira de vidraça quebrando não ficou uma inteira os dois processos um homem e uma mulher jogando cadeira nas janelas e ninguém conseguia expulsar é preciso levar a sério esse negócio é preciso ter muito cuidado com esse negócio o primeiro segredo é sujeitai-vos pois a Deus a sua postura em relação a Deus tem alguém aí vocês estão calados é porque estão ouvindo para aprender ou porque preferem não ouvir tá sujeitava-vos pois a Deus segundo resistiu o diabo sua postura em relação ao inimigo se mantenha firme se mantenha com o pé no chão se mantenha firmado debaixo da benignidade de Deus resista aí vem a reação do adversário em relação a você a nós e ele fugirá de vós ah você não ouvi se você se sujeita a Deus e resiste ao diabo ele fugirá de vós ele fugirá de vós agora vira no irmão do lado e diz para assim sujeite-se a Deus resista ao diabo ele vai fugir de você vamos lá na linguagem de Paulo vamos mais um pouquinho esta batalha é uma batalha do reino da luz contra o reino das trevas no entanto a bíblia em nenhum lugar fala desta batalha como uma luta para medição de forças não é para ver quem tem mais força se Deus ou o diabo Deus é o todo poderoso e acabou assunto cerrado então não é para ver quem tem mais força a luta é uma luta por tomada de território é uma luta para arrastar da mão do adversário território para Deus Mateus capítulo 16 versículo 18 Jesus diz assim edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela eu disse aqui terça-feira passada o que Jesus está dizendo ali é estou estabelecendo uma igreja que vai agir na ofensiva não uma igreja que vai ser atacada e resistir mas uma igreja que vai atacar e prevalecer essa é a proposta de Deus em Marcos capítulo 13 versículo 27 Jesus diz que ninguém pode entrar na casa e tomar os bens sem antes amarrar o valente versões mais antigas acrescenta arrombar a porta invadir a casa e então amarrar o valente e lhe tomar os bens ninguém pode roubar tomar os bens do valente entrando em sua casa se primeiro não manietar o valente ou seja antes de entrar num território x é preciso orar para que a força da malignidade seja neutralizada você está entendendo tá pastor hoje eu resolvi que vou evangelizar no prostíbulo aleluia você orou para isso pediu de Deus discernimento para isso não pastor hoje eu invoquei que eu vou fechar um centro de umbanda tá ok tá bom pode ir Deus é contigo você orou sobre isso se preparou espiritualmente para isto você tem que entender que você não entra na casa do valente sem antes amarrá-lo neutralizá-lo manietá-lo controlar e então tomar os bens e não esquece que essa batalha é violenta eu vou repetir a batalha espiritual é violenta para o diabo vale tudo a bíblia diz que ele vem para roubar matar e destruir então para o seu inimigo para o meu inimigo vale tudo portanto revestiu-vos pois diz Paulo de toda armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de haver feito tudo permanecer firmes porque fazer tudo e terminar morto não é o propósito é fazer tudo e permanecer firme agora a bíblia chancela a nossa vitória a bíblia confirma a vitória da igreja edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela eu vou repetir porque você não ouviu o som está ruim não está nós moça edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela olha provérbios 21 31 o cavalo prepara-se para o dia da batalha mas do senhor vem a vitória olha romanos 8 37 em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou olha 1 João 1 de João 2 14 eu vos escrevi jovens porque sois fortes a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno olha apocalipse 12 9 10 já está preso o acusador dos nossos irmãos o qual de dia e de noite os acusava diante de Deus mas eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho vai haver vitória diga amém vai haver vitória mas vamos lá mais um pouquinho dá um toque de leve no vizinho fala com ele assim isso não é brincadeira irmãos não é pra você ter medo mas é pra você ter respeito protocolo não subestime o seu inimigo não o venere não faça continência para o adversário mas não fica brincando não fica brincando mas a palavra que estou trazendo para os irmãos e nós vamos ficar uns dias aí refletindo sobre esse assunto e ampliando um pouquinho é para por meio da palavra te levar o conhecimento da palavra para o irmão perceber que tem algumas situações que acontecem na sua vida e que não são situações soltas despropositais primeiro item que eu quero observar com os irmãos o primeiro tópico e acredito que a gente não vai passar dele hoje é onde começou esta batalha a origem desta guerra onde se deu por mais estranho que pareça essa batalha começou diante do trono de Deus na presença de Deus no Gênesis capítulo de número 1 quando Moisés diz que Deus criou os céus e os seus exércitos Moisés está mencionando anjos de Deus no livro de Jó capítulo 37 quando Deus aparece a Jó e pergunta para ele assim onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra e as estrelas da alva cantavam ao meu nome Deus está falando dos anjos ezequiel capítulo 28 ezequiel toma a cidade de Tiro para fazer uma alegoria uma referência a um querubim Tiro era uma cidade marítima um território marítimo só se chegava a Tiro por meio de barco eu acho que foi aqui que eu disse esses dias que Alexandre o Grande para destruir Tiro precisou trabalhar durante nove meses construindo uma uma ponte uma maquise de acesso e depois que ela estava quase construída o exército de Tiro a derribou a muralha de Tiro era da altura de um edifício de quinze andares para você ter uma ideia era uma cidade riquíssima o comércio de Tiro era poderoso o príncipe de Tiro era respeitado diz o texto de Ezequiel 28 aí quando o profeta começa a falar deste episódio que começa como um episódio geopolítico e de repente ele converge numa direção espiritual no versículo 12 ele diz assim se o homem levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz ele assim diz o Senhor Jeová tu és o aferidor de medida essa expressão aqui já não se refere mais a um homem já se refere é um ser espiritual e a expressão aferidor de medida significa padrão de beleza padrão de perfeição tu és aferidor de medida cheio de sabedoria e perfeito em formosura estavas no éden este éden aqui não é o éden onde Deus coloca adão uma análise cuidadosa do texto revela que havia um reino onde este querubim exercia comando você vai ver isso daqui a pouco ele é um príncipe vou repetir satanás é um príncipe no mundo espiritual então ele tinha um trono e você vai ver isso daqui a pouco estavas no éden jardim de Deus toda pedra preciosa era a tua cobertura quando Deus cria o homem Deus planta um jardim como é o nome do jardim como é o nome do jardim você acha que quando Deus pega o jardim do éden e planta na bíblia toda vegetação é só veja ele diz primeiro Deus fez brotar mas o éden ele não fez brotar ele plantou então Deus transfere o éden de algum lugar e traz para adão é aí onde o inimigo da nossa alma coloca os olhos na criação na coroa da criação e a transforma em alvo do seu ataque tá estavas no éden jardim de Deus toda pedra preciosa era a tua cobertura a sardônia o topaz o diamante a turquesa o ônix o jaspo a safira o carbunculo a esmeralda e o ouro a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que foste criado foram preparados uma análise desse texto vai revelar que a simples existência do querubim provocava melodia louvor e adoração então nós não estamos falando de um ser despenado nós estamos falando de um ser que foi criado com um principado sobre si e muitos crentes ficam tratando isso de maneira banal nós vamos estudar isso vamos falar sobre isso olha o versículo 14 tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus estavas no meio das pedras afogueadas andavas perfeito eras nos teus caminhos desde o dia que fosse criado até o dia que se achou iniquidade em ti na multiplicação do teu comércio se enxam o teu interior de violência e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer ó querubim protetor entre as pedras afogueadas elevou-se o teu coração por causa da tua beleza corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor por terra te lancei diante dos reis te pus para que olhem para ti pela multidão das tuas iniquidades pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários eu pois fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem aqui o profeta está descrevendo a queda a degradação a destituição do querubim ungido para proteger ele perde a posição de estar diante de deus e é lançado abaixo isaías 12 isaías 14 versículo 12 a 14 o profeta descreve isso quando diz assim como caísse do céu a estrela da manhã filha da alva como fosse lançado por terra tu que debilitavas as nações 13 e tu dizias no teu coração eu subirei ao céu acima das estrelas de deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assantarei da banda dos lados do norte olha qual era a ambição subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo a ambição de lucifer ela sentasse no nível da hierarquia da divindade santa quando isso acontece quando isto se dá aí a bíblia diz que há uma batalha no céu apocalipse 12 ia deixar para ler isso depois mas vamos lá apocalipse 12 versículo 4 há uma batalha no céu e quando ocorre esta batalha no céu diz a sua cauda após si levou até essa parte das estrelas do céu dos anjos e lançou-as sobre a terra e o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz para que dando ela a luz lhe tragasse o filho aqui já é uma profecia messiânica agora vai para o versículo de número 7 ao versículo 9 olha só e houve batalha no céu Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos mas não prevaleceram nem mais o seu lugar se achou nos céus e foi precipitado o grande dragão a antiga serpente chamada o diabo e satanás que engana todo mundo ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele houve uma batalha diante do trono guardiães do trono de Deus não permitiram o plano do querubim prevalecer note que há exércitos de Deus que pelejam e ele é lançado fora expulso coloque coloque assim a mão no peito e diga como vai ser Senhor nos cobre com o sangue de Jesus amém onde começou a guerra aí aí em Lucas 10 quando Jesus libera os discípulos de dois em dois para cumprirem uma missão e ele diz assim e dispulsai demônios curai enfermos quando os discípulos voltam em Lucas 10 lá no versículo de número 14 15 ele diz assim Senhor nós estamos maravilhados por quê porque em teu nome até os demônios se nos submetem Jesus disse ó eu via Satanás cair do céu como um raio o via na gramática grega está conjugado num tempo que se reporta a um passado distante Jesus estava dizendo assim quando ele caiu eu estava lá agora alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem alegrai-vos antes porque o vosso nome está escrito no livro da vida aleluia amém amém segue mais um cadinho provoca de leve assim o vizinho espera assim você vai vencer o assunto que eu vou tratar agora é ainda mais chato é ainda mais pesado coloca a mão assim na cabeça diga assim Jesus guarda os meus pensamentos amém como se forma a organização hierárquica no mundo espiritual como se distribui Paulo Efésios capítulo 6 reciclo 12 nós lemos há pouco o apóstolo diz assim porque não temos que lutar contra a carne e o sangue mas sim contra os principados contra as potestades contra os príncipes das trevas deste século nos textos mais próximos dos originais a expressão é contra dominadores deste mundo tenebroso contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais deixa eu explicar um negócio para você na hierarquia no mundo espiritual Satanás é o príncipe geral e deixa eu explicar uma coisa o próprio Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo me parece que é em João capítulo 12 versículo 31 deixa eu confirmar agora é o juízo deste mundo e agora será expulso o príncipe deste mundo segundo os coríntios 4 4 o apóstolo Paulo chama o diabo de Deus deste século Efésios capítulo 2 versículo 2 o apóstolo Paulo chama o diabo de príncipe das potestades do ar toda a ação da malignidade é operada pela mente de Satanás e vou lhe dizer mais quando você lê Daniel capítulo 10 quando Daniel está orando vamos falar disso na próxima semana Daniel está orando e o anjo desce para trazer uma resposta aliás a gente fala daqui a pouquinho e sobre o príncipe do rei da péssia para proibir a passagem do anjo e o anjo fica parado o texto diz que Deus enviou Miguel e está escrito assim um dos principais em algumas versões um dos príncipes Miguel é um príncipe de Deus Miguel é um príncipe de Deus tem um principado e olha só como é que eu falo isso Deus eu não magoar eu vejo às vezes irmãos profetizando e diz assim meu servo eu liberei o meu arcanjo Miguel para te proteger arcanjo Miguel não protege pessoas ele é príncipe ele supervisiona nações quando um príncipe se levanta contra o anjo que vem trazer a resposta Deus chama Miguel por que? porque o assunto que o anjo estava trazendo para Daniel se referia a nação de Israel e não só e a todos os reinos que se levantariam depois por que? porque o projeto do nascimento do Messias estava envolvido aí Deus envia Miguel mas para você ter uma uma ideia da hierarquia do príncipe das trevas Moisés é o único homem que não foi sepultado por homens foi sepultado por Deus e a Bíblia diz que quando Miguel tomou o corpo de Moisés está lá em Judas para ir sepultar Satanás atravessou diante dele para tomar o corpo de Moisés e a Bíblia diz assim pelo que Miguel não ousou dirigir palavra contra ele pelo contrário disse o Senhor te repreenda isso é questão de hierarquia Miguel entendeu que Satanás é parada para Jesus de Nazaré aí eu fico feliz projeta para mim esse versículo que isso aqui é uma festa Hebreus 2 14 visto que assim como os filhos os homens são participantes das coisas concernentes a carne e o sangue também ele Jesus participou das mesmas coisas para que por meio da morte derrotasse aquele que tinha o império da morte isto é o diabo joga o versículo 15 ele livra-se todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos a servidão você vai levantar as duas mãos e vai aplaudir Deus porque Jesus morreu para te livrar aleluia aleluia Ele derrotou aquele que tinha o império da morte. Ele derrotou aquele que tinha o império da morte. Ele derrotou aquele que tinha o império da morte. Vamos mais um pouquinho para a gente poder orar. Então, Efésios 6.12, voltando para essa formação da hierarquia no reino das trevas. O primeiro é o querubim caído. Aí depois Paulo diz, Efésios 6.12, que nessa linha hierárquica vem os principados. Irmãos, os principados são demônios de alta patente hierárquica. Que comandam nações ou continentes. Quando o irmão lê capítulo 10 de Daniel, versículo 12, versículo 13. O texto bíblico diz, que Daniel começou a orar acerca de Judá. E Deus enviou um anjo de perante a sua face, trazendo a resposta. Quando o anjo chega no meio do caminho, o anjo é parado. E esse relato do versículo 13 aí, é o anjo conversando com Daniel. Volta o 12 aí, por gentileza. O anjo conversando com Daniel diz assim, ó. Não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. São ouvidas as tuas palavras. E eu vim. Você quer um anjo falando? Eu vim por causa das tuas palavras, mas... O príncipe, um principado, do reino da Pérsia, se pôs de fronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, primeiros aqui é principal, um dos principais príncipes, veio para me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha o versículo 20, por favor. E o versículo 21. Daniel, o anjo diz assim, sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Olha pra cá. O império da Grécia não havia surgido ainda. O rei da Grécia nem havia nascido ainda, quando Daniel tem essa visão. Mas você percebe que antes de um reino nascer, no mundo espiritual, já há uma organização, uma demanda acerca desse assunto. Tá? Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da Verdade. e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel. Miguel o quê? Ah, eu não ouvi. Miguel o quê? Miguel o quê? vosso príncipe, príncipe da nação de Israel. Miguel exerce principado e ação em favor da nação de Israel. E não de mim, embora perto de mim, embora perto de eu e perto de tu, tem um anjo. Nós vamos falar disso. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o teme e os livra. Vamos lá. Príncipe das trevas, os principados, aí o texto de Paulo diz assim, contra as potestades. Enquanto os principados comandam nações ou continentes, potestades comandam nações ou regiões. Veja que há um, principados comandam nações ou regiões. E mais, dominadores deste mundo tenebroso. Aqui Paulo está dizendo que sobre as cidades, existem demônios que comandam as operações. E a igreja não pode achar que isso é fantasia, que isso é novela. Há uma entidade espiritual das trevas, que domina sobre cidades. E hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Agora são hordas de demônios, sob comando destes dominadores. Que agem, sobre pessoas, sobre bairros, sobre ruas, sobre avenidas. Provocando o inferno que a terra vem se tornando dia após dia. E a igreja está fazendo o que aqui? Sabe o que está acontecendo? Nós estamos brincando de fé. Nós estamos brincando de cristianismo. O adversário está agindo o tempo inteiro de maneira bastante organizada. E nós estamos disputando espaço. Malhando um ao outro. Disputando cargos. Olhando a roupa do irmão. Olhando o carro que ele comprou. Pelo amor de Deus, essa é a prova da nossa burrice espiritual. Primeira epístola de João 5,19. O apóstolo diz que o mundo inteiro jaz no alívio. Hoje, estudando sobre esse assunto para trazer para vocês. E aqui a gente vai orar agora. Eu terminei caindo no site. Da fundação satânica americana. Está na internet. Terminei entrando lá. E. Eles pontuaram lá. Como Satanás. Dividiu o mundo. Em sete regiões. E sete áreas de ação. Sobre cada região. Segundo esse site da fundação satânica norte-americana. Não vou dizer o nome. Segundo esse site. Sobre cada uma dessas regiões. Há um principado. E existem outros sete príncipes. Que trabalham com eles. Em áreas específicas. Os principados das regiões. Eles fizeram menção. Mas. Vamos embora. Mas me chamou a atenção. As sete áreas. Onde existem mais sete príncipes agindo. E desenvolvendo ações na terra. E eu quero pontuar rapidinho contigo. E depois nós vamos orar. Segundo eles. Existe um principado chamado. Regê. Que é o general do ocultismo. Que comanda a proliferação do satanismo. Do enfeitiçamento das artes. Age na corrupção e controle de governos. É incrível como o satanismo cresce. Na nossa geração. Há dez anos atrás. Irmãos. Já havia na terra. Cerca de quatro mil e oitocentas seitas. Declaradamente satânicas. Em Madras. Bombem. Em algumas cidades da Ásia. Da África. Satanás é adorado abertamente em praça pública. Deixa eu te falar mais. Tu sabia que a sede da igreja satânica para a América Latina. Fica em uma dessas ilhas da Bahia? Você sabia ou não? Por que será que na Bahia nós enfrentamos tanto desrespeito à autoridade espiritual? Por que será que na Bahia nós enfrentamos tanto esvaziamento de igrejas? Divisão de igrejas. E pastores se levantando contra pastores. Isso não é barato. Nós estamos no empate espiritual. Segundo o principado que atua em áreas de ação. Lares. É o general da lascívia sexual. E todas as espécies de liberalismo sexual. Deixa eu te falar um negócio. Já está na moda. Já está na moda. E no Brasil já se pratica. Quatro, cinco casais resolvem casar no mesmo dia. E vão morar na mesma casa. E à noite cada um decide com que mulher quer ficar ou com que homem quer ficar. Essa fusaca do diabo da liberação do homossexualismo não pretende parar por aí. Já há gente solicitando nos Estados Unidos depois da liberação do casamento homossexual. Já tem gente querendo a legalização da zoofilia. Sexo com animais. Há uma ação das trevas nesse mundo. Tem gente ouvindo pela internet. Pelo periscope. Terceiro principado que está agindo. Daco. É o general dos vícios. Das drogas. Do álcool. Quarto general. Pão. Demônio da mente. Responsável por disseminar loucuras. Doenças mentais. Demência. Suicídio. Ataques nervosos. E desajustes. Preguei em uma cidade chamada Oeiras. No estado do Piauí. Tem alguém ali que conhece. Já vamos parar para orar. Oeiras tinha o maior índice de suicídio por número de habitantes do Brasil. Eu fui pregar lá sem saber. Dia 21 de dezembro daquele ano que eu não lembro mais. No final da pregação. O Senhor me inspirou a orar contra demônios de suicídio. A média era de 3 a 4 suicídios por mês. Numa cidade de 40 a 50 mil habitantes. Mais ou menos. Não é isso? Orei contra demônios de suicídio e vim embora. Terminou o culto e vim embora. Treino no carro e vim embora. Um ano depois me ligou o prefeito da cidade. Querendo que eu fosse pregar lá dia 24 de dezembro. Eu falei para ele. Você apelou. Aí pegou forte. Diz. Pastor. Nós tínhamos a média de 3 a 4 suicídios por mês. Desde o ano passado quando você fez aquela oração aqui. Nós não tivemos um caso de suicídio. Nenhum sequer. Eu sinto vontade de chorar falando desse assunto. Quantas pessoas em opressão sem saber. Eu sei da seriedade que é falar disso. Eu sei do peso que é falar disso. Deus sabe como foi nos últimos 2, 3 dias. Deus sabe como foi o meu dia hoje. Enterrado na presença de Deus pedindo cobertura. Deus sabe como eu subi nesse púlpito agora à noite. Não subi afoito. Subi carregado de temor e de tremor. Para me dizer que a igreja do Senhor precisa conhecer seu poder em Cristo. E reagir na autoridade do Senhor. Deixa eu terminar. Quinto principado que está agindo em áreas específicas. Medite. É o general do ódio. Da matança. Das guerras. Dos assassinatos. Dos ciúmes. Da violência doméstica. Da inveja. E da fofoca. Sete. General das guerras. O que comanda o terrorismo. A destruição em massa. As guerras em massa. Você viu o que está acontecendo do outro lado do mundo. Multidões. Tentando atravessar fronteiras para fugir. Da opressão e da destruição. E o último. Pasme. Eles não revelam o nome. Eles chamam lá no site de o príncipe da religião. Este é responsável por comandar toda manifestação de religiosidade. É tão poderoso que alguns feiticeiros nem mencionam o seu nome. Porque tem medo dele. E eu lembrei que alguns anos atrás eu tive uma visão. Na visão eu vi uma montanha muito alta. E eu olhava muito para cima. E sobre a montanha eu via alguém em pé. Nesta posição. Olhando para baixo. Mas o ser era muito elevado. Ele passava das nuvens. Representava muita força. Muito poder. E eu perguntei para Deus. O que é isso? E o Senhor me disse. Este é o príncipe que comanda. A religiosidade no mundo. Em nome da religião se mata. Em nome da religião se calunia. Em nome da religião se coloca na cadeia. Em nome da religião se fazem guerras. Em nome da religião se faz o escarcel. Cristianismo se faz o escarcel. Cristianismo não é religião. Cristianismo é modo de vida. Cristianismo é modelo de vida. E deixa eu te falar uma coisa. A religião se faz o escarcel. E deixa eu te falar uma coisa. Estão presos. Judas, versículo 6. Primeira epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro. Capítulo 2, versículo 14. A Bíblia diz. Projeta aí pra mim, Judas 6. Por favor. Judas diz que aos principados. Que não guardaram. Versículo 6. Os principados que não guardaram. Os anjos que não guardaram o seu principado. Veja que não era apenas um príncipe. Haviam outros príncipes. Que não guardaram o seu principado. E deixaram a sua própria habitação. Deus os reservou na escuridão. E em prisões eternas. Até o grande dia do juízo. Segunda epístola de Pedro. Capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram. Mas havendo os lançado no inferno. Os entregou às cadeias da escuridão. Ficando reservados para o juízo. Não dá tempo eu ler. Tem um principado desse que será solto no tempo da grande tribulação. Apocalipse 9, 11. E ele só será solto por cinco meses. E o seu nome é Abaddon. Ou Apolion. Que significa o destruidor. E foi lhe dado poder. Para ferir e não matar. Os habitantes da terra. E o texto diz que o seu exército. Tem rosto de homem. Cabelo de mulher. Aparelhados como cavalos para a guerra. Caudas de escorpiões. E a sua ferida. Dói. Como feridas de escorpiões. Ele só será solto por cinco meses. E o desespero será tão grande com a sua ação. Que a Bíblia diz. Que os homens desesperados. Pularão dos montes. Pedirão a morte. Venha sobre mim. E a morte fugirá. Deles. Nós estamos numa batalha espiritual. Próxima semana. Eu vou falar sobre essa batalha. Quando ela chega aqui no ambiente físico. Vou falar sobre quando essa batalha. Chega para a igreja. E aí nós vamos estudar sobre os segredos da vitória. Pastor, e até lá? Eu fico como? Debaixo do sangue de Jesus. O tempo inteiro. Exatamente onde você esteve até hoje.